E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e bem-vindo a mais um vídeo e realmente agora trazendo mais um vídeo de PS3, agora é o Motorstorms Mountain Valley, né? Que é o nome do game. Eu vou tá fazendo aqui um vídeo de gameplay, eu peguei esse jogo aqui agora Tomei um noob nele ainda. E o som do jogo vai ficar um pouco baixo pelo fato que eu estou gravando com uma câmera, né? E vamos ver o que vai dar aí nesse vídeo de gameplay aí. Espero que me saia bem. Agora eu tenho que escolher aqui o carrinho pra me correr. Está carregando. Bom, tem essa porcaria aqui. Eu vou trocar, não quero. Essa aqui acho que fica um pouco mais bonitinha, né? Bom, deixa eu ver a cor do tempo dele. Vermelhinho com cinza. Ixi, esse aqui é meio soviético, hein? Não. Vou com isso aqui. Vamos ver, essa pista é enorme. Enorme. Lembrando a vocês que eu tô gravando com a câmera e o som do jogo vai ficar um pouco baixo, né? Mais que o normal. Porque se eu tivesse uma halpage aí, seria um pouco mais decente, né? Mas todo mundo começa de baixo. Vamos ver aí o gameplay, né? Como que eu vou me sair nessa corrida doida aí. Vou ganhar ou perder, não vou pôr no YouTube, viu? Só pra mostrar pra vocês mesmo o game. E recomendar pra vocês também que eu joguei um pouquinho e achei muito interessante. Vamos aí, vamos ver. Vamos aí. Meu, o jogo é muito louco, cara. Na moral. Tem um negócio de turbo também ali, que se você segurar bastante, você explode o seu carro. Bom, vamos ver. Já vou logo soltando o turbo aqui. Nossa, o cara fica me segurando, cara. Me solta. Aí. Não. Puta, deu certo ainda, cara. Aê, rapaz. Nossa, o bagulho é doideira, rapaz. O bagulho é muito louco. Mas na moral, porque se eu bater na viga ali, o carro explode. Não. Putz, que média que eu fiz, cara. Tava em primeiro, isolado. Ixi, ótimo. Muito bom. Como eu consegui bater na quina ali? Deixa eu botar a gata, essa porcaria aí. Tá muito lento. Ah, meu, não. Ah, deu certo ainda. Nossa, não é horrível. Segundo ainda, cara. Não sei como consegue. Pular aquela ponte agora. Uou. Uau. O bagulho é mó doideira, rapaz. E lembrando, tem moto também. Vou fazer um videogameplay com a moto. Nossa. Você ficar segurando bastante o turbo ali, o cara explode. O cara tá caindo lá embaixo. Meu, achei bem louco essa parte aqui. Olha que da hora. Eu vou sentar o turbo aqui. Se liga. Eu vou ganhar essa bagaça aqui. Não vou perder, não. Pular a ponte. Nossa, meu carro da mó viagem. Tô em primeiro lugar, né? Três lap. É, até que eu tô jogando, não. Eu tô jogando pela segunda vez. Não, 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 não. A ver, o negócio virou. Ai, caramba. Agora é muito foda, mano. Que engraçado. O cara não passa. Tá lá atrás. Deve estar pior que eu. Nossa, eu não aguento a... No limite. Ah, não. Deu certo por aqui. Tem um esqueminha de atalho. Nossa, eu tô em sexto, cara. Aí não pode. Sai da minha frente, rapaz. Sai da minha frente. Sai da minha frente que eu sou bosta. Sai da minha frente. Pode falar com a bosta, né? Meu, na moral. Que gatilho sem vergonha esse aqui do PS3, cara. Acredita que cansa a mão? Vamos pular aqui. Meu, terceiro lap ainda, mano. Seis minutos de vídeo. Eu tô contando com o da câmera. Não tô contando do vídeo, não. Final lap. Vocês querem ver como acontece? Se eu esticar com... Com muito nitro. Ó. Vou pular sapon de Kika ao máximo. Ó. Segurando. Ó. 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 Quer ver? Tô usando o turbo. Quer ver? Vai explodir. Não vai aguentar. Vai, 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 vai. Tô zoando. E os caras não ganham. Rapaz. O cara tá lá atrás. Meu, a motinha também é bem louca. Bem louca. Não. Olha, que cagada, mano. Olha que é a bosta. Olha que é a bosta. O esquema aqui é que tem dois atalos. 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 Se eu pegar o atalho maior, eu vou me lascar. Olha, que foda, hein, magoio? Bom, então eu não queria fazer isso. Mas eu queria pular sim. Pular só com três rodas. Imagina se eu perco o jogo agora. Vamos pular. Vou falar a verdade. Se eu estivesse jogando pra valer, pra querer ganhar essa corrida aqui, eu tinha perdido. Uma cagada, laficada, porque eu tô gravando. E informando a vocês aí que eu fiz mais um vídeo. Mais um vídeo anterior, que é o Sniper Elite V2 aí. Eu peço a vocês que me dão uma olhada lá. Caso gostarem também, cliquem no gostei. A gente é um favorito. Que nem esse vídeo aqui. Se caso você também gostou desse jogo aí, dá uma força aí, um apoio. Que sempre é bem-vindo, né? E inscreva-se também no meu canal para mais vídeos. Belezura? E se inscreva no canal da PSN, é Daniel Marreiro BR. Tá ok? Tudo junto e o final é BR maiúsculo. E eu vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. E falou, valeu, falou. POR CARES. E aí E aí E aí